Música Hello people! Tudo bem? Então tá ótimo! Bum! A realidade não é ótimo? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma maquiagem rápida e básica para o dia a dia para mudar essa realidade, né? Que tá ótima! Fica bom people! Eu vou começar aplicando o BB Cream da L'Oreal na cor clara E um lado eu vou aplicar com os dedos para você que não tem prática ou não tem pincel Não ter desculpas para fazer essa make E ver que não tem segredo para fazer uma maquiagem bonita E o outro lado eu vou aplicar com o pincel Flat Top, esse é o número 12 da Vult Para quem gosta de usar pincel e já tem costume de se maquiar Percebe-se que com o pincel é bem mais fácil de espalhar Então se você gosta de maquiagem vale a pena investir Vou aplicar por todo o rosto e esfumar bem na parte do pescoço Continuo com o BB Cream e agora eu vou fazer mais uma camada na região das olheiras No centro da testa, em cima do nariz, no queixo e em cima da boca E com uma esponjinha úmida eu vou dando batidinhas nesse produto para assentar ele na pele Ter uma fixação melhor e uma cobertura melhor Agora vamos para o pó Eu vou aplicar o pó em todo o rosto Se você tem uma pele oleosa você aplica o pó dando batidinhas Mas como esse BB Cream é bem sequinho Eu vou espalhar o pó levemente Cobrindo todo o rosto Você pode usar o pó de sua preferência Agora eu vou vir com um bronzer da Vult Com um tom mais escuro Vou aplicar abaixo do meu ossinho Já ensinei isso em outro vídeo E ao redor do rosto fazendo um leve contorno Porque eu gosto Mas se você não gosta pode pular essa parte Vou vir com um blush Esse é um tom rosado que eu amo E vou aplicar na massa do rosto E vamos para a máscara de cílios Eu vou aplicar a máscara de baixo para cima Fazendo movimentos de zigue-zague Dando aquelas piscadinhas fortes que fazem os cílios entrar no pincel A minha câmera não gravou a aplicação do blush na outra bochecha E nem a aplicação do iluminador Então eu vou deixar o link de todos os produtos que eu usei nessa maquiagem No post do blog É o primeiro link que está aqui embaixo Eu vou aplicar bastante máscara e construir algumas camadas Até meus cílios ficarem bem grandes e volumosos do jeito que eu gosto Porque cílios grandes, meu amor Dá todo um up para a maquiagem E agora eu vou aplicar nos cílios inferiores também Amiga, aplica a máscara sem se preocupar com os borrões Depois que secar, você vem com o cotonete e tira os borrões tranquilamente numa boa Agora eu vou vir com o lápis marrom E vou contornar os meus lábios com ele Esse é um lápis marrom da Sephora de olho Mas a cor dele é linda, mara Então eu vou aplicar fazendo contorno da minha boca E vou escurecer só os cantinhos, estão vendo? E pra finalizar, eu vou aplicar um hidratante labial Esse é o da Nivea, Purinatural Mel e Leite Vou aplicar na boca e vou dar aquela esfumadinha com os próprios lábios E tchanam! Está aí a nossa maquiagem rápida e básica pro dia a dia Mara, né? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo E se inscrever no canal Tá ótimo! Um beijo e até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti